E aí, aqui é o Alain e aqui é a Nana. Seja bem-vindos a mais um episódio de Among. Ufa. Estamos aqui novamente com a Nana de impostora. Nossa, quanta task, meu cumpade. É isso aí, vambora. Nossa, peraí, você tá fazendo o que aí em cima? Você tá fazendo lixo, senhor careca? É, se você viu, eu tenho lixo, querida. Ah, entendi, viu, senhor careca? Ih, rapaz. Ah, mano, eu tive o sinal, eu não fiz isso, velho. Ah, eu tive o sinal de fazer isso e eu não fiz, mano. Eu era engenheiro, era entrar só na tubulação. A menina foi e me atacou no meio de escuro. Menina, nem sei se é menina. Navegation. É... Última pessoa que vi junto do... Você era vermelho, né? Aham. Vermelho foi o preto. Pronto, disse. Antes das luzes apagarem. Você tem que ser direto, tá? Não esquece. Vou de preto. Porque a galera tá falando que foi selfie, você tem que ir direto, ó. Vota preto. Preto tava com o vermelho. Não esquece, que a gente tá jogando pública. É, eu esqueci desse detalhe. A gente não pode ficar falando bonitinho, não. A gente tem que falar, ó. Vota preto que foi assim assado, direto e reto, porque senão a gente perde o voto. Pois é. A gente falou isso no último episódio e é assim que funciona na pública. Ou você é imediato ou você se lasca, é isso. Pronto. Eu já falei. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Eu não tenho nada pra provar, mano. Nada. Você tomou três votos ainda, tá vendo? Se você tivesse ido mais de imediata, eu acho que o preto teria sido expulso. Essa coisa de, ah, eu vi ali e tal. O pessoal não tá nem aí. O pessoal tava lá, selfie, selfie, foi selfie. Foi muito rápido. O pessoal não tava nem aí pra você. Tinha dois corpos, cara. Mataram você, depois mataram um sirene ainda. É, então. E você reportou e aí estavam acusando você, entendeu? Prestei ser imediato. Ai, tô presa. Droga. Fala sim porque a pública é o... É... Depois que a gente voltou a jogar Among, eu percebi que é assim que a gente tem que ser. Sim. O que tá fazendo aí? Ah, tá. Tá difícil aí, azul, de fazer? Interessante. Tá. Onde? Meu voto ainda é no preto. Rosa claro, mata na segurança e fugiu pelo duto. Sou um engenheiro e vi. Rosa claro é o rosado, né? É, rosado, né? Boa. Rosa claro. Falei que era rosado também. Beleza. Ah, vou votar, né? E é o outro se fazendo desentendido. Deixa eu ver se tem dois rosas. Deixa eu ver. Tem o rosado. E só. Tá aqui se fazendo desentendido. Tá. Ana falou Gabi. Por que que a Ana falou Gabi? Porque é o preto que eu tinha falado. Ah, eu pensei que ela só tinha visto alguma coisa também. Será que é o rosado impostor mesmo? Eu não sei quem é. Não sei. Pode ser metamorfo também, né? Sei, então. Não sei, porque... Eu acho que não tem metamorfo, não. Ih! Lai, lai. Lai, lai. Lai, lai. Ai, peraí. Quem que eu tava suspeitando? Vem aqui, preto. Agora você tá na minha... No meu... Na minha mira de localizadora. Ó, o preto tá na de mim. Fazendo o quê? Deixa eu ver. Tá na elétrica. Ai, caramba, mano. Ele dotou. Tá na segurança. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Tá, o povo... Acabou o meu negócio. Meu tempo. Tem a corpinha aqui? Não. Tá, depois eu vou mandar no chat quem que é engenheiro. Oxê! Ué. Corpo no motor superior. Duas pessoas... Desceram de lá, ignorando o corpo. Quem é... Engenheiro? Vamos ver. Quem é engenheiro? Tava saindo da elétrica? Tá, o roxo tava por ali mesmo. Branco não fala nada. Só apareceu pra falar selfie pra mim naquela hora. Quem é engenheiro? Eu tava na nave. Preta, eu acho. Castanho e mais alguém tava perto. Ai, que vontade de ressuscitar nesse jogo, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. A pior coisa é quando eu sou o primeiro morto. Nossa senhora, que raiva que me dá. Eu juro pra vocês, mano. Eu já tinha eliminado esses dois. Ofa, graças a Deus tiraram essa Gabi, mano. Nossa senhora, mano. Ele falou que tava com o azul. A preta deu uma dotada... A preta dotou da elétrica pro negócio e daqui a pouco apareceu um corpo lá em cima. Quem é engenheiro? Você perguntando pra galera. Volta nesse preto, pelo amor de Deus. O preto tava ali falando papo furado ali. Ele tinha dotado. O outro atacou, na verdade. Mas o preto é totalmente impulsor desde o começo. Sim, eu vi ele dotando. Eu tava com o negócio dele. Nossa senhora, se tiver outra partida aqui hoje... Meu, vai ser o seguinte. Eu vou expulsar até inocente agora. Vocês vão ver. Que isso? Eu vou falar, ó. Seguinte, vota. Não vou ficar mais... Ai, eu acho... Não, não, não. Vota nesse daqui. Vota naquele ali. Vai ser imediato agora. Acabou a brincadeira. Ah, é. Tava falando do azul. Porque o azul tava junto com o preto, né? O preto falou que tava com você, azul. E aí? E agora? Se perdão no personagem. É, mas não sei não, viu? É. Eu também não sei não. Eu não... Eu não... Não foi ele que... Não foi o preto que atacou lá em cima no motor, não. Mas... Não foi, né? Eu sei que não foi. Mas você, como era localizadora, se tinha visto do Tano Preto, parecia até que... Aumentava ainda mais a suspeita. Mas eu acho que não... É que na hora que acabou a minha localização, o preto tava indo embora. Ele já tava na cafeteria, sabe? Então eu sei que não foi o preto que matou ali. Oxe, o preto falou que é o azul? Ah, vou voltar. Tô nem aí. Tô nem aí. Não ia adiantar nada se eu esquipasse. Não ia adiantar nada. Não, ele já tava ali. Não, já era, já. Já tava na mira de todo mundo. Oxe, ele era mesmo. Então, nossa, o preto... Outra partida que o impostor se lascou. Nossa, o impostor entregou outro de novo, galera. Vamos pra próxima. Eu quero ver no que vai dar agora. Bora, tô precisando de zoio. Beleza, galera. Segunda partida. Fizemos questão de estar aqui no mesmo server. Na mesma sala. Infelizmente, eu não sou impostora. Porque se eu fosse... Olha aqui, então. Eu ia caçar a Gabi pela primeira vez. Cadê vocês? Olha como eu sou impostora. Eu sou muito impostora. Guaco, 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 guaco. Dando inocente. Sabe o que eu vou fazer? Vou evitar task muito longa. Tá. Ah, é verde. Já tô te estranhando ali. Ah lá, mano. Ah lá, velho. Mano, que? Na nossa frente. Que isso, mano? Amarelo atacou. Então é meta. Tem meta, certo? Meu Deus. Atacou na frente, mas é meta. Pra atacar na frente assim. Nossa, o pior que foi eu fui a sorteada ainda. Esquipa. Amarelo tem scan. Vou escrever agora assim, ó. Esquipa. É, tem que ser. Esquipa e vamos ver. Caramba, cara. Ainda bem que eu virei anjo, então. Foi meta. Eu acho. Bora, só isso. Esquipa aí e vamos ver scan. Foi muito na cara. Oxi, é o vermelho. Faz ideia? Vermelho, você tá viajando. Você é ruim. Pronto, aqui é o seguinte. Esquipa e vamos... O scan. Ignora o vermelho que tá... Baixou o jogo hoje. Baixou eu ainda, ó. Ana burra. É Ana banana. É porque o amarelo falou que tava com a Ana banana. Sim. E a Ana banana falou, mas ué, mas eu não sei, não vi nada, alguma coisa assim, não entendi. Não, ela tá dormindo essa Ana aí. É mal de Ana isso, na verdade, né? É, foi um meta nervoso. Aí, ó. Beleza. É. O meta tava estressado. Tá. Carmin, castanho, caqui. Caqui e amarelo. Caqui e amarelo inocentes. Caqui e amarelo. Ice. Caqui e amarelo fizeram o scan. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que que ela vai falar. Amarelo e caqui e amarelo. É... Ah, você foi atacada? É, foi pelo meta, né? É verdade. Não, esquece. Esquece. Expulso banana, não para de chamar. Oxi. Tá. E não falou nada, né? Você percebeu? É, então. Apertou só pra apertar. Vou, 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 tá. Tiro banana, quase. Despeitando muito desse vermelho. Tá muito estressadinho. É verdade. Tá mesmo. Essa Ana não sabe jogar. Não sou eu. E apertou por quê, então? Você apertou pra falar que não é você? Você. Gente, por que a pública é assim? Por que que o Among mexe, abala os sentimentos das pessoas, cara? Meu Deus, Ana. Ai, vai lá. Vai pra votar, Ana. Agora tem a Ana e a Luísa. Vem com a Luísa, vem. Ana e Luísa. Agora eu vou ficar de olho nesse vermelho que ele tá muito estressadinho. Aí virou eu de verdade, né? Ana e Luísa, pô. Tá, amarelo e caqui inocentes. Até então... Eu tô seguindo você aqui. Vamos ver. Eu não sei quem que é. Se sabotaram pra direita, talvez atacaram na esquerda. Você tá com amarelo ou você tá supimpa aí, tá? Tá, já fiz aqui. Amarelo desceu. Ele foi dar uma volta maior. 5, 1, 8, 7, 4. Ai, é o caqui. Eu te protegi de besta ainda. Beleza. Tacaram o amarelo? Coral. Coral? Nem vi se apesar do jogo. Onde tava o vermelho? Alguém viu ele? O estressadinho. O estressadinho? Sempre tem um, né? Caqui apareceu comigo lá em... Caqui e amarelo inocentes. Certo? Eu suspeito do vermelho. Sinceramente. Código? Vou votar vermelho. Tchau, vermelho. Agora você tá calmo, né? Agora ele tá quietinho. Tava todo estressado, acusando galera, falando pra atirar. E agora tá quieto e sumido. Eu adoro ser fantasma. Deve ser meta. Adoro ser fantasma. Tá, quem não voltou? Que isso, mano? Eu falei, eu falei, eu falei, eu não vou perdoar nem inocente, meu amigo. Não apareceu, sumiu. O negócio é sabotado, cadê? Não era? Era. Pronto, mas ele vai tomar um calmante lá agora. Só tem o impostor. Ah, então... Ou era o lima ou era o branco, então. Porque os dois quitaram. Só tem o impostor, pô. Mas deixa ele se acalmar um pouco aí, porque... Cadê você? Tá muito abalado. Eu sou fantasma e não te vejo. Tá, castanho. Castanho. 7, 3, 8, 1, 10. Castanho foi para a esquerda. É o único que se afastou. Castanho é o único que se afastou. Tá. O roxo, o ciano tá parado. Se não tiver corpo, começa a suspeitar de quem tá parado. Olha lá. Bem na hora que atacaram. Cansei. Vamos ver. Cansou do quê, meu? Sim. Castanho, por que na sabotagem do reator, não, do... Como que é o nome desse negócio mesmo? Ah, do A2. Do A2, você foi para o outro lado. Por que na sabotagem do 90? Não tá fazendo barulho o jogo pra mim? Mano, já falha. Você não... Que isso, cara? Você falou quando isso? Ele falou aqui em cima. Não... Não apareceu pra mim. Não apareceu pra mim. Vixe, tá tudo vulgado mesmo. Deixa eu voltar aqui, vê, ó. Ó, ele só falou o seguinte. Ah, apareceu sim. Mas eu tava... Ué? Eu votei no roxo, caramba. O vinho pra mim é roxo. Não é carmin, não. Eu falei que eu não ia estar perdoando, galera. Não ia estar perdoando ninguém. Tava tirando todo mundo agora. Meu Deus, que loucura, gente. Então mate o homem quieto. O homem era só engenheiro. Só queria trabalhar. A menina foi lá. Acabou comigo. Mas é isso. Não tá no mundo ainda. A pública corrompe. A pessoa nasce inocente, mas a pública corrompe. É isso. Deixaram o Loki. Deixaram o Loki, ó. Tá ficando louco já. Deixaram o like, se inscreveram. Até a próxima e... Falou! Tchau, tchau.